Estamos animados com o lançamento do Nitrox 3.2.1 A versão mais recente da distribuição Nitrox Linux Nitrox é uma distribuição exclusiva projetada para ser fácil de usar, bonita e poderosa. Ele vem com um conjunto de software pré-instalado que é perfeito para o uso diário. E também é muito personalizável. Neste vídeo, daremos uma olhada em todos os novos recursos do Nitrox 3.2.1, incluindo o novo papel de parede padrão, o novo gerenciador de janelas lado a lado, o novo iniciador e o novo verificador de força de senha. Então vamos começar! Nitrox 3.2.1 inclui a versão mais recente do Firefox, que é o navegador padrão do Nitrox. Isso significa que agora você pode aproveitar as mais recentes melhorias de segurança e desempenho com o Firefox. A interface do usuário do Nitrox foi atualizada para a versão mais recente do Plasma KDE, que é 5.27.10. Isso significa que agora você pode desfrutar de todos os recursos e melhorias mais recentes do Plasma KDE. Nitrox inclui um novo papel de parede padrão chamado Aqua. Este papel de parede é uma bela imagem de uma onda azul. Com certeza deixará sua área de trabalho deslumbrante. Se preferir uma gestão do espaço de trabalho mais eficiente e ágil, agora terá acesso ao Polonium, um gerenciador de janelas lado a lado que maximiza o espaço na tela e a produtividade. Os gerenciadores de janelas lado a lado são uma ótima maneira de organizar suas janelas e realizar mais trabalho. Nitrox 3.2.1 inclui um novo plugin de papel de parede chamado Active Blur. Este plugin irá desfocar o papel de parede da área de trabalho quando a janela estiver ativa. Essa é uma ótima maneira de deixar sua área de trabalho mais focada e profissional. Nitrox 3.2.1 inclui um novo iniciador chamado Plasma Drawer. Este iniciador é personalizável e versátil que permite acessar facilmente seus aplicativos favoritos e navegar pela área de trabalho do Plasma KDE. Nitrox 3.2.1 inclui um novo verificador de força de senha usando o LIB PW Quality. Este verificador garante que os usuários criem senhas fortes. Isso é importante para a segurança, pois senhas fortes são mais difíceis de decifrar. Nitrox 3.2.1 inclui um novo módulo no KDE para tablets Wacom. Este módulo fornece uma interface gráfica do usuário para configurar e personalizar sua experiência com tablets Wacom. Nitrox 3.2.1 inclui duas novas fontes, Switzer e Camingo Code. Switzer é uma fonte de uso geral e a Camingo Code é uma fonte monoespaçada. Isso significa que a Switzer é boa para o uso diário e a Camingo Code é boa para a codificação. Nitrox 3.2.1 inclui duas novas opções no utilitário de linha de comando Desktop e Config. Estas opções permitem ocultar ou exibir a janela, as decorações da barra de título e a opção de manter o tamanho da pilha de log em 10 MB. Nitrox 3.2.1 inclui um novo esquema de cores padrão chamado Nitrox Dark. Este esquema de cores é baseado em tons de preto e azul escuro. É uma alternativa elegante e moderna ao esquema de cores tradicional do Nitrox. Nitrox 3.2.1 inclui um novo papel de parede chamado AquaDart. Este papel de parede é uma versão escura do papel de parede Aqua. Com certeza deixará sua área de trabalho ainda mais impressionante. Nitrox 3.2.1 é uma atualização significativa que traz uma série de novos recursos e melhorias para a distribuição Nitrox Linux. Com seu navegador Firefox atualizado, interface de usuário KDE Plasma 5.27.10 e um novo papel de parede padrão e gerenciador de janelas lado a lado, Nitrox 3.2.1 oferece uma experiência diária de trabalho nova e envolvente. A adição do plugin de papel de parede ativo, o novo lançador do Plasma e novo verificador de força de senha, melhora ainda mais a usabilidade e segurança do Nitrox. Quer você seja novo no Linux ou um usuário experiente em busca de uma nova experiência, vale a pena conferir o Nitrox 3.2.1. Com foco na facilidade de uso, beleza e potência, Nitrox é uma ótima escolha para quem deseja uma distribuição Linux que seja amigável para iniciantes e repleta de recursos. Esperamos que tenham gostado deste vídeo sobre o Nitrox 3.2.1. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, deixe-os abaixo. E se você estiver interessado em experimentar o Nitrox, dê uma olhada no artigo do site, que contém o link para download.